Olá, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando como eu montei o meu torno de forma artesanal usando materiais de sucata e reaproveitamento. Vou detalhar um pouco melhor, já fiz isso em alguns vídeos, mas agora vou dar alguns detalhes que são importantes para quem quer montar algo parecido ou melhorar esse projeto, que ele pode ser melhorado e é o que eu passo a fazer a seguir. Bom, eu começo pelo motor, é um motor de máquina de lavar roupa, a polia é uma polia de IP e precisa ser uma madeira dura, porque vai aguentar a rotação e o giro e atrito da correia que vai esquentá-la, então se for uma madeira muito mole ela vai acabar queimando ou até trincando. Esse foi um projeto que eu copiei do Toninho Arteirinho, ele tem alguns vídeos postados sobre esse tipo de situação e é uma excelente saída para quem não quer gastar com polia de alumínio e inclusive essa polia acoplada que é para ter três ou mais velocidades. Obviamente que aqui é a velocidade menor, aqui é uma velocidade intermediária que chega em torno aqui, aqui chega em torno de 1300, 1400 rotações por minuto, não tenho exatamente o RPM, mas eu sei que fica nessa faixa, porque ela está com a bitola, o diâmetro da polia original e o que consta no motor é em torno de 1400, 1500 rotações. Aqui é uma polia já de 50mm de diâmetro, então isso já sobe para mais de 2300 rotações por minuto e essa é uma polia de 75mm que vai dar uma rotação quase próxima de 3500. então eu tenho aqui essa facilidade, a bandeja onde o motor está preso, ela tem um suporte preso no chassi ou nos pés da estrutura do torno que leva a propiciar a troca, você sobe e desce a bandeja e você faz a troca das polias sem nenhuma dificuldade. Isso é feito com dobradiça, logicamente dobradiça de ferro, para poder aguentar todo esse esforço e essa velocidade. Aí está a bandeja presa numa travessa de caibro de hiperoba, presa na estrutura, a estrutura original do torno é toda de tubo metalon 50-30, em todo o seu comprimento, em todo o barramento também é com tubo metalon 50-30, esse é um dos pontos onde pode ser melhorado, você em vez de usar barramento pode usar cantoneira ou perfil U mesmo de ferro, num ferro velho você pode encontrar isso com facilidade, o que daria uma resistência maior, porque na hora que a gente usa os grampos, eles vão afundando o tubo na hora do aperto, que nem aqui no contraponto que eu vou explicar melhor depois. Aqui eu coloquei um tubo de alumínio mesmo, para poder fazer a fixação da travessa de caibro e as dobradiças, uma de cada lado, para fixar preso por baixo da bandeja, que é uma tábua de hiperoba também, tirada de uma janela de madeira, então tudo é reaproveitado. Aqui eu tenho a tomada, onde eu ligo, onde eu ligo o torno, é uma tomada comum, não me deu problema, tá presa e isolada com madeira, é um sistema bem simples e ao mesmo tempo nada complexo, né, uma coisa, os fios, a rotação, enfim, aqui é, o motor é monofásico, então a capacidade dele é 220 volts, então não tem tanto segredo. Aqui começa a torre do ponto, inicialmente eu tinha montado somente essa torre de ferro, mas eu tive muito problema, porque em cima da base eu usei um tampinho de madeira, de compensado, e ele foi afundando com a trepidação, com o giro, porque aqui faz muita força no mancal, e na hora que você tá torneando, então não aguentou, aí acabei trocando por essa chapa de meia polegada e 12 milímetros de espessura, um pedaço, um retalho que eu tinha aqui na oficina, então fiz a fixação com os quatro parafusos, prendi a base do jacarezinho, do mancal. No mancal eu tenho um vídeo sobre esse eixo em que ele parte, o mandril, é um mandril para três oitavos, reaproveitado também de uma furadeira que já não tava mais usando, que já tava com problema, eu aconselho inclusive na fixação do mancal você usar porca ou contra porca, que é pra dar uma resistência boa, porque senão ela vai soltando, e aí eu coloquei essa viga, de viga de IP, porque o sistema é com varão de rosca, são dois varões de rosca, tem uma porca de cada lado, dá pra ver bem a porca ali, eu faço um sanduíche na torre de ferro, prendendo essa viga, que é pra poder passar os varões, o varão é de cinco oitavos de rosca sem fim, um varão de um metro de comprimento, aqui é um mandril, uma chave, uma broca faca pra servir de garra, mas pode ser usado outro tipo de acessório nesse ponto, esse varão é onde também eu prendo o contraponto, a torre do contraponto, e aqui existe um encaixe do contraponto entre os barramentos, que é pra poder com um grampo, sistema de grampo, fixar ele, pra ele não movimentar nesse sentido, eu tenho também porca e contraporca, e aqui eu vou ter que, eu vou ter que desapertando, desatarraxando a porca, pra poder andar com o contraponto, independente do tamanho da madeira, e na hora de apertá-lo da mesma forma, esse é um é um eixo, no contraponto, com rolamento e rolamento também pelo outro lado, um parafuso de três oitavos, que eu postei já um vídeo agora, recentemente, quando eu tive um defeito aqui, e no vídeo mostro como eu corrigi esse defeito, e aqui ele está, ele está funcionando, sem nenhum problema, aqui eu tenho a viga, as medidas é de acordo com a sua necessidade, eu copiei esse torno, eu não me recordo agora de que canal foi, mas a pessoa fez um torno menor com um motorzinho de ventilador, desses de teto, acredito eu que seja de teto, e ele usa um varão de rosca de três oitavos, eu adaptei isso, claro que se você fizer de três quartos, de uma polegada, você logicamente vai aumentar essa distância, porque justamente essa altura aqui, determina o tamanho da peça que você usa no torno, esse mancal é um mancal de três oitavos, mas é um mancal fraco para peças grandes, ele oscila muito, até o sistema de garra, você não tem como colocar uma placa, um chuck, aqui a não ser fazendo o eixo, e eu não perderia esse tipo de desperdício, não daria esse desperdício para colocar num torno como esse, é um torno artesanal feito para pequenas peças, para peças artísticas, para peças, fazer um cabo, como os que eu tenho aqui nos formões, que eu fiz os cabos todos nesse torno, ele compete isso, e até para fazer peças menores, bem pequenas mesmo, que vai servir para você, isso aqui foi feito nesse torno, é um piton, é um enfeitezinho, deve ter aí cinco centímetros, seis no máximo, então eu consigo fazer esse tipo de peça, aqui também, para quem gosta de xadrez, fazer um peão, enfim, uma pecinha de três centímetros, então dá para fazer, e fica muito bom, então ele me atende às minhas necessidades, eu faço peças, faço potes, aqui, logicamente que você tem que fazer outras adaptações para colocar placa, para colocar ponteiras diferentes aqui no ponto, enfim, é um trabalho muito, muito, muito interessante. O porta-ferramentas é uma cantoneira de um oitavo por uma e um quarto, soldada de bico, aqui no, aqui em cima de um vergalhão de uma polegada, que está embutido dentro de uma bengala de moto, onde eu soldei uma porca, fiz o furo, soldei a porca, porque não daria para fazer a rosca nesse aço, para quem não tem machiador, então usa-se esse sistema, faz um furo maior que a bitola do parafuso, solda a porca no furo e depois você tem o aperto aqui, pode até fazer uma borboleta, mas eu uso mesmo uma chave de boca nesse parafuso de cabeça sextavada e consigo fazer o aperto da peça. Aqui embaixo, a mesma cantoneira que eu usei aqui em cima, obviamente que o ideal seriam duas, para ter uma resistência maior e um grampo que eu prendo por baixo no barramento, então me atende também, não há nenhum problema, logicamente você fixa isso tudo direitinho. Então, a parte principal do torno é isso, aqui embaixo eu fiz essas travessas já para pôr uma prateleira, para pôr madeiras, enfim, ou outro tipo de ferramentas mesmo. O meu porta-formões foi feito dentro das necessidades, dentro do material que também eu tinha aqui, é madeira reciclada, é madeira achada na rua, enfim. E aí eu fiz os encaixes, só que agora já está, pela quantidade de formões que eu tenho feito, eu fabrico os meus formões, eu não tenho, só tenho aqui uns 5 formões que eu comprei em São Paulo, lá na 25, lá na Florencio de Abreu, mas são formões para entalhe, mas foram as primeiras goivas que eu comprei, então, mas depois eu fui fazendo, vendo os vídeos dos colegas que trabalham com isso, o caso do Joab Mofim, do Ricardo Bisconsini, né, do Ramos, a gente acabou aprendendo e fazendo também muitas coisas, do caso do Vandelei Donato também, que fez um vídeo sobre isso, só não mostra como faz, mas ele fez de materiais diversos, enfim, eu tenho, eu tenho isso tudo, me atende aqui. Esse suporte aqui é onde eu penduro a câmera, prendo a câmera, né, então, me atende, tem a luminária aqui em cima, quer dizer, é tudo, você vai arranjando tudo isso de madeira, de madeira de demolição, de ferro de sucata, enfim. Então é isso, eu espero ter colaborado com esse vídeo, para que você possa se motivar a fazer. Existem outras maneiras, eu tenho, inclusive, um outro torninho, que é o primeiro que eu montei, que é feito de uma furadeira, num próximo vídeo eu mostro, para quem gosta de peças menores e não tem tanto interesse, eu estou montando também, vou começar a montagem em breve, de um novo torno, agora de uma forma mais profissional, porque eu comprei placa, comprei ponta rotatória, então não dá para usar. Eu teria que fazer muitas adaptações e mudar todo o sistema nesse torno, mas eu vou estar postando isso, é um torno mais, que eu considero mais profissional, mais exato, né, eu estou ainda na fase de execução dos eixos, e isso tudo eu estou documentando, e depois eu vou estar editando e postando, para aqueles que também gostam de coisas mais complexas, né, e lógico que tudo isso é um aprendizado para mim, e os mestres estão aí para nos mostrar isso, né, então é isso, eu espero ter colaborado, qualquer comentário fique à vontade, se gostou dê um ok, e se você tem alguma crítica ou sugestão, fique também à vontade, inscreva-se no meu canal, e até o próximo.